Galera, tudo bem? Vamos fazer o lançamento de um armamento novo aqui no Sea Railway Isso aqui não é um tutorial, pessoal Depois eu vou pegar mais informação pra vocês verem Olha o que tem aqui de novo Foguete guiado a laser Eu também tô cru aqui Por isso eu vou dar só dois disparos aqui pra vocês verem como é que tá a peça Quando eu tiver mais informação, eu faço um tutorial Acompanhe aí Pra não perder tempo, dá dois tiros Nada é bobo, né? Eu vou usar o T-Pod aqui Beleza Só dar um zoom aqui Vamos ver se a gente pega aqueles dois alvos Beleza, já tem um travado Fire Bora lá Isso aqui não é um tutorial, pessoal Só tô testando aqui o novo armamento do Sea Railway Foguete guiado a laser Alvo travadinho Só vê as peças lá Ah, são dois veículos da Síria Vamos testar o armamento novo com esses caras aqui Ele tá armado, filho Dá bobeira, não é que ele atira a não ser Acompanhe aí Ah, tá escutando o som aí? Olha o novo som do motor Ó Sabe como é que é esse pessoal, né? Gosta de trocar alguma coisinha, filho É, esse TDC aqui do... Tá complicado, filho Peraí, vamos dar um tiro aqui O retículo ali do foguete não mostra nada, né? Aqui é o negócio Vai na distância Vou disparar dois Lá vai Pegou um Tem mais outro alvo lá Peraí Ah lá Aí, atirando em mim, filho Pode, filho É, esses caras é foda, filho Peraí, pessoal Só dá uma voltinha aqui Isso aqui não é um tutorial, pessoal Estou mostrando que tem armamento novo aqui Foguete guiado a laser Quando eu tiver mais informação apurada A gente faz um tutorial Enquanto isso, vocês vão testando aí Aqui é o negócio Disparo o laser Travo no alvo e vup Dois foguetes Quatro foguetes Esquenta não É lógico Foguetes Esse foguetinho é pra... Alvos leves, pessoal Vai querer derrubar tanque, não, né? Aí é, vocês estão querendo É graça, né? Mesma coisa de mosquito Incomodar elefante Peraí Olha o som do motor Beleza Vamos ver se a gente acha outro alvo ali É, eu notei o seguinte O sensor pra longe Ele tá preciso Pra perto É uma briga feia, vê Se você enxergar de longe Tudo bem Dá pra você travar de boa Coisa do DCS Que deixa a gente sem cabelo É, pessoal É foda, né? Vamos disparar Dois foguetes Vai, dois Olha o som do foguete Pega, pega Pegou? Pegou Tá fumaçando Como diz o outro Aí, não Esse já era É Armamento novo Aqui no DCS World Foguete guiado A laser no Sea Hauer Isso aqui não é um tutorial, pessoal Só tava testando aqui Aproveitei e gravei Pra mostrar pra vocês Quando tiver mais informação Se bem que não preciso de muita coisa, né? Depois eu passo aí Valeu Fui Esquece de dar o joinha E assinar o canal E assinar o canal